Olá, seja muito bem-vindo, que saudade, que saudade de vocês, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, é isso aí. Hoje o nosso programa está dedicado à nossa querida Santa Beata, Irmã Dulce, a mãe dos pobres, aqui na tela do nosso Conexão de Meus Peixes. Olha aí a nossa vida especial, Irmã Dulce. A Bahia inteira canta, para celebrar nossa santa, que cuidou de nós. Toca os sinos e atapaques, de um povo que viu seus milagres, puxa a voz daqueles que não têm voz. Olá, tudo bem? É isso aí, está lá o seu Conexão de Meus Peixes Especial, Irmã Dulce. O Vaticano, o Papa Francisco, reconheceu toda a obra de Irmã Dulce, e também do milagre concedido por ela. A Igreja Católica celebra uma grande festa da nossa Beata Irmã Dulce, a mãe dos pobres. A gente vai ver como foi essa linda festa na Arena Fontenova, em Salvador. Olha só as imagens aí, como estava muito bonito. E a gente mostra aqui no nosso telão verde já, muito bonito mesmo, estava lotado. A gente mostra aí com exclusividade pela nossa equipe, da nossa Conexão de Meus Peixes. E a gente vai ver aí a nossa reportagem. Volta aí no ar. Para festejar o Anjo Bom da Bahia, não poderiam faltar os convidados, que ela certamente chamaria para este que foi um grande evento. Um dos momentos mais esperados foi o espetáculo Império do Amor, que narrou a trajetória da religiosa. Participações foi a do padre Antônio Maria, que cantou uma música de Roberto Carlos. Eu tenho que me controlar um pouquinho para não chorar mesmo, mas se eu chorar é porque eu estou feliz e são lágrimas de felicidade, como todas as vezes que eu estive com a Irmã Dulce pessoalmente. Foram sempre momentos de muita graça, de muita bênção. A apresentação contou com mais de 700 pessoas, entre crianças, idosos e funcionários das obras sociais. Depois da encenação, procissões levaram ao palco grandes devoções. A relíquia de Irmã Dulce foi levada pelo miraculado Maurício, que passou 14 anos cego. Os franciscanos levaram a imagem de Santo Antônio, a quem Irmã Dulce atribuía o cargo de tesoureiro de suas obras. Por último, o andou com Nossa Senhora da Conceição da Praia, padroeira da Bahia, e a imagem do Senhor do Bom Fim. Pedida pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger. Por que todo mundo está aqui se alegrando? Por causa do gesto de alguém que deu a vida pelos mais necessitados. Ela mostrou que quem serve, jamais tenha a vida em vão. Que ela se ensine a servir, como aliás ela aprendeu de Jesus. Hoje o legado de Irmã Dulce é levado adiante pela sobrinha, Maria Rita. Graças a Deus eu divido com a família Osídio, com todos os profissionais da casa, que respondem tão bem a esse chamado. A prova está aqui, né? Nesse grande evento que fizemos, sem nenhuma produção, contando com os nossos recursos, com os nossos braços, de todos os profissionais da casa e voluntários. Em meio ao estádio com mais de 52 mil pessoas, luzes e oração lembraram a doce luz, como Santa Dulce também é conhecida. Difícil foi segurar a emoção. Se cada um tivesse um pouquinho de Irmã Dulce, sabe? Que pudesse ser um pouco como ela, esse mundo estaria tão diferente, né? Tão diferente, tanta gente que precisa da gente. Isso fica no coração de cada um, que isso toca no coração de cada um. E para fechar a noite, a última homenagem é a Santa da Caridade, que dedicou toda a sua vida para cuidar dos pobres e doentes. Tocante, tocou o coração, a alma. Esse é o nosso pessoalmente. Para mim foi uma grande glória, um grande milagre, que está aqui presente, louvando Nossa Santa Querida da Bahia. E é isso aí, com certeza. Espero que vocês tenham gostado. E a gente vai fazer mais matéria especial em breve, aqui no nosso Conexão de Mestidos. A gente vai até o Moréal, vai conhecer toda a obra de Irmã Dulce e também o Musemão, onde que estão os restos mortais de Irmã Dulce. E a gente vai conhecer também toda essa equipe linda, tá bom? A gente vai mostrar aqui no nosso ateliê, no Conexão de Mestidos. A gente está bem próximo ao Léguia de Roma, tá bom? A gente vai mostrar tudo isso com a sua cidade, em breve que a gente é com o Léguia de Mestidos, tá bom? Tudo isso com calma. A gente tem que sentar e conversar para a gente falar. A gente vai mostrar para vocês ficarem, se divertirem junto com a gente, essa obra levando a fé até vocês também. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. e continuem conectados aqui no nosso coração. Tivertos! 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 Que entro em Roma Soltando as pombas Pombas da paz Ouvi teu povo cantando Nas portas do Vaticano Ele tem fé Ele tem axé Ele veio a pé É a Bahia que canta Santa, trouxe a nossa santa Que está no céu Cuidando da gente Diariamente Pequena e tão gigante Mãe 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 desses filhos gigantes Que entra em Roma Que entra em Roma Soltando as pombas Soltando as pombas Bombas da paz Que entra em Roma Soltando as pombas Bombas da paz Mãe des Mãe des Mãe des